E ae galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continua com a nossa série de This War of Mine E bem galera, passamos aqui pelo dia 7 né, estamos no dia 8 Fomos atacados, shit E eles não roubaram nada, ou roubaram, pera aí Ah, uai que estranho Tá falando que o Merry estava em busca de suprimentos e trouxe algumas coisas E tá falando que o Boris estava em busca de suprimentos e trouxe algumas coisas Tá falando que dois caras estavam em busca de suprimentos, como assim né Enfim, o que importa é o Boris né, o Boris que a gente mandou mesmo E realmente ninguém roubou nada né, alguém tentou nos roubar Realmente eles estavam falando sério, mas conseguimos afastá-los Ok, beleza Ahn, então vamos fazer o seguinte galera, primeiramente Combustível, né Precisamos urgentemente entender combustível Na verdade esse cara, essa mulherzinha Ela pode descer aqui embaixo né, velho Você cara, esse cara aqui ainda tá levemente doente, o que não é legal Tem combustível? Não tem Então você vai fazer combustível meu queridão Pior que tá faltando coisas viu velho Fazer uns 4 aqui logo de cara Ahn, tá, a gente fez o... Pé de cabra no último episódio né E a gente tem que fazer algum tipo de arma para deixar aqui na casa Para a galera se defender E nem que se chama faca Qualquer tipo de arma A gente tem que ter algum tipo de arma para deixar aqui Beleza Botar ali os bagulho inaquecedor né Mano, esse cara levemente doente já tá me incomodando sinceramente Tá, vamos ver Olha, novidade Você tá vendo aí o programa É com pesar que ansiamos que o nosso colega de trabalho O Jonha faleceu na manhã Nesta manhã O Jonha foi boleado por um franco atirador a cama de trabalho Ele fará falta Eita porra As temperaturas ainda continuam uma bosta Ah, deixa eu tocar a música né Opa Ahn Não é o mercador Não é o comerciante não Quem que é essa pessoinha Estou procurando por abrigo Apenas tenha compaixão Arica Ei, o que aconteceu? Lugar agradável você tem aqui Estou procurando algum lugar para me esconder por um tempo Eu moro em um grande bloco de apartamento até que tudo foi pelos ares O negócio é o seguinte Você deixa eu ficar aqui e eu te ajudo Eu posso me mover tão silenciosamente quanto com a gata Hum Então aparentemente Essa Arica Ela é bem tipo stealth né Isso é interessante Principalmente se a gente tiver que fazer alguma missão para roubar alguma coisa Ou alguma região muito perigosa né Então a gente vai pegar ela sim Certo Ok Porém 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 Ela também está levemente doente Eita porra Acontece que Essa peixinha É mais uma boca que tem que se alimentar né Falando nisso a gente precisa de comida Enfim Então vamos dar uma olhada aqui Nas coisas que a gente tem A gente poderia construir jardim Mas jardim Não Esse jardim é muito caro Aí imagina para pequenos animais Temos apenas que pôr alguma isca e esperar Se eu tivesse um pouquinho Dava me encostar esse negócio aqui Mas Não dá Tá beleza Então vamos ver aqui na Cheralheria O que temos Ó Dá para fazer uma faca Dá para fazer uma pá também Tanto a pá quanto a faca são úteis Eu tenho que fazer uma nova cama cara Pelo menos Pelo menos três camas eu tenho que ter Porque agora eu tenho quatro pessoas Vamos ver a biografia dela Só agora é simples Eu sei como é a vida As ruas me ensinaram mais do que meu pai Aquele pinguço sempre me batia Quando sentia vontade Ele batia para valer Mas tudo acabou agora Ele virou cinzas Eu sou malada desde que completei 14 anos Você sabe como é Sou melhor nisso do que qualquer pessoa que você conheça Eu posso me esguerar como uma raposa Seria muito burríssimo expulsar Mas ela é É Ousada hein Enfim Vou deixar ela aqui dormindo Vai dormir Vai dormir Vou fazer uma nova cama Ó aqui Vamos fazer uma nova cama Aqui Pode ser aqui mesmo Precisamos de comida Exatamente cara Precisamos Eu sei que a gente fez um pouco de cachaça Nesse episódio A gente precisa de água também Ok Só que eu não vou fazer nesse episódio não Nesse episódio não Nesse dia Deixa esse cara aqui sentadão Fica chuave aí Mano Essa mulher aqui Ela não está doente nem nada Ela está dormindo Dorme para sempre Porra Beleza Sai daí Mie Deixa esse cara aqui Que ele está levemente doente O cara está ali só suavão Beleza Eu vou fazer um pouco de Combustível Eu vou ter que fazer combustível Não tem como Eu preciso de combustível Preciso de muito combustível Para manter aquecido Aqui Não comi nada o dia inteiro Estou ligado Meu chapa Agora eu já vou terminar o dia Aqui de uma vez Beleza Noite E vamos lá No último episódio A gente veio aqui na linha de tiro A gente veio na linha de tiro E a gente veio na cidade velha Também com o nosso Negócio Para arrebentar a porta Só que na linha de tiro A gente veio Porém Vocês lembram que A gente teve Teve problemas Com o Marrin Que tipo A gente Não teve como Pegar os bagulhos O cara falou que deixou para a gente Então o que eu vou fazer Eu vou voltar lá Vou voltar aqui na linha de tiro Para ver Se tem alguma coisa Para a gente aqui Certo Porque a gente não pegou tudo Se não O pior é que Eu preciso de comida Mas eu acho que lá tem comida Porque o cara abriu a porta Depois Então eu acho que Deve ter comida Então o resto aqui Vai ficar de boa Esse cara aqui vai vigiar Essa mulher aqui vai dormir Ou vai vigiar também Vou colocar dois caras vigiando Então E esse cara aqui vai dormir na cama Certo Suave O Marrin eu vou deixar ele dormir na cama Porque ele é o cara que faz Os bagulhos durante o dia O resto não E a gente precisa de comida A gente precisa achar comida Certo Vamos lá então Preparar aqui Eu vou levar meu pé de cabra Certo Porque pode ser útil E vamos lá Vamos ver o que dá para a gente fazer Eu vou com a mulher nova A Arica Eita Tem um cara morto aqui Atira seu filho da mãe E ela parece ser bem rápida Tinha que ser de passagem Agora eu vou descer aqui Porque aqui embaixo está aberto Vamos ver se não tem nada por aqui Suave Caras Ok A gente está chegando no local Onde estava O carinha lá Esse aqui é rato Esses barulhinhos aqui A gente está chegando no local Eita porra Esse aqui eu já não sei É rato também Beleza O cara falou que tinha deixado Alguma coisa debaixo da Da cama Para mim Ah Aqui Nossa O cara me deixou Cinco joias Caramba Caramba O cara me deixou joia para carai Ah é Ah é Ah A comida fica aqui Está vendo Eu preciso de uma serra Para entrar lá Putz Putz A porta está bloqueada do outro lado Caramba 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 Que aí Não sei o que eu faço Bem Eu peguei bastante joia Isso quer dizer que No último dia Não foi mercador Na nossa casa Não teve mercador nenhum Na nossa casa Com sorte Provavelmente vai ir Um mercador amanhã Na nossa casa Certo Comerciante Lá e tal Provavelmente Ele vai na nossa casa Então Talvez a gente consiga Comprar alguma coisa dele Porque a gente está com muita joia Tá ligado Caramba Só tem componente Nossa Que bosta Precisa de fazer essa serra Que merda Vamos dar uma olhada aqui No resto Vamos ver o que sobrou Aqui Aqui tem uns bagulhinhos Mas nada de interessante Eu lembro que eu peguei Os medicamentos Que tinha aqui Tem que pegar Bastante madeira Ainda tem coisa aqui Dá pra me quebrar Aqui Mas Não rola Não Eu consigo chegar Para o outro lado Aqui tem madeira Aqui tem Medicamentos Ingredientes médicos O que é isso aqui Bem Eu não vou pegar isso aqui agora Mas a gente tem que lembrar Que existe medicamento aqui Certo Caso a gente precise A gente pode voltar aqui Para pegar esse medicamento Ok A gente tem que lembrar disso Eu não vou pegar Porque eu prefiro Deixar espaço aqui Para não pegar mais madeira Eu preciso Preciso de bastante madeira Aí ó Exatamente disso Que eu estou precisando Tá Então Eu acho que Pegou só oito madeiras Isso que é foda A gente andar com essa mulherzinha Aqui né Ela Ela é rápida e tal Mas Ela faz barulho Mas ela não carrega nada Eu acho que eu não olhei Esse entulho aqui Nem esse Nem aquele Da entrada Isso sim Me dá um susto Esses tiros Corre menina Corre É Aqui só tem componente Provavelmente aqui Deve ter só componente Se tiver madeira Bom lembrar É Tem um pouquinho de madeira Também Maravilha Então Vambora Não foi nem útil O pé de cámaras Poderia nem ter trago Mas enfim É bom levar Nunca se sabe Dia 9 Ó Agora a gente estava armado E eu coloquei duas pessoas Para vigiar Entendeu Então tipo assim Se os caras tiverem atacado a gente Né Fomos atacados Ó Alguém tentando nos roubar Eles realmente estavam falando sério Mas conseguimos afastá-los Tínhamos Algumas armas Mas não o suficiente Para todo mundo Né Porque só tinha uma faca Né Nenhum de nós foi ferido Se a caidora não roubaram nada Maravilha Beleza Opa Precisamos encontrar mais comida Ou vamos começar a passar fome Sim Eu concordo Bom Na verdade Hoje Aqui nesse dia Olha Minha história Vamos ver Quando os bancos fecharam Meu pai abriu o cofre E tirou um pequeno baú Anime-se meninas Disse ele Ainda não estamos ferrados Então ele foi ao mercado E trouxe pêssegos frescos Olha Ele continuou trazendo comida Todos os dias Todos recebemos a ajuda humanitária Como todo mundo Portanto não foi tão ruim Além do isolamento Mas meu pai queria Que nós ficássemos seguras Então essa aqui Pelo jeito Ela era mais Tipo Rica né Era mais riquinha e tal Mas eu quero Dinheiro na guerra Enfim Vale nada Nada Ok Eu vou tirar esse cara daqui Levanta Só meia que é trefe Ok Vai dormir Você também vai dormir Você também vai dormir Você cara Não Volta aqui Volta aqui Seu safadão Você vai fazer Rango O povo ali Que tá precisando Preciso de água Tá Vamos pegar neve Será que vai vir Mercador Hoje Eis a grande questão Ai dono Pega duas Só aqui Duas Veja o que eu trouxe Calma aí meu garotão Já tô indo aí Opa Peraí Peraí Ah Eu vou Vim pra cá Tenho que Botar Pra derreter Esse gelo Ah Mas eu preciso de filtro Ok Olha o que Que esse cara tem Yes Ele tem bastante comida Exatamente Isso que eu precisava Ah Ah Aí já não dá Eles já não aceitam Cara Eu precisava de uma madeira Também Não sei se eu pego madeira Ou se eu pego combustível Estou na dúvida Estou na dúvida Ou então eu pego Esse medicamento Aqui também Mas é muito caro Aí é tenso É um produto É um produto de troca Né Cachá Só que Eu quero trocar Cachá Sei lá No Na base Dos Militares Cara É lá Que eu quero Trocar Tá Eu vou pegar Um pouco De combustível Mesmo Não Já tá ótimo Carinha Agora a gente pegou Comida Pra sustentar Durante um bom tempo Suaveira Agora a gente tem Que fazer aqui Uns filtros Fazer uns dois filtros Você pode voltar A dormir Queridona Que eu vou fazer O ranguinho Aqui pra vocês Daqui a pouco Os caras Que estão acordando Também Eles não dormem Muito tempo Eu tô esperando A porra Do inverno Passar Cara Não passa Vamos lá Filtra essa água Né Olá Caro Caro carinha Bota um pouco De combustível Né Eu preciso De termostato Cara Eu preciso Dessa bodega Pra botar Aqui Nessa Porrinha Aqui Agora eu preciso De combustível Meu Deus Tá foda Combustível Tá sendo Complicado Vou usar livro Eu não gosto De gastar todos os livros Porque é bom Você deixar um livro Pra galera ler Mesmo Tá ligado Então Sempre deixo Vamos ver O que tá rolando Aqui na rádio Tá Nada demais Véi Não muda nada Mano Tá foda Véi Come lá Come lá Come lá Pra nós Você tá Tá muito frio Aqui dentro Deveríamos conseguir Um aquecedor Mas você tem Um aquecedor Você não tá entendendo A situação Cara Você tá meio que Viajando Tá É Não tem como Fazer muita coisa Agora Véi Tipo Tipo A gente Não tem Muito Recurso Não Só Usar um pouco Aqui De combustível Essa mulher Aqui Já acabou Essa mulher Aqui Mesmo Ela Sem problema Nenhum Ela Continua Dormindo Esse cara Aqui Não Esse cara Aqui Tipo assim Ele acaba Descansa Ele levanta Tentar nem Aí Prontinho Peraí 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 Bota Mais Combustível Aqui Tem mais Alguma coisa Aqui Pra fazer Acho que Não Tá A gente Tem comida Aqui Pelo menos Mais Dois Dias Eu Estou Entendendo Aqui Se a gente Não Foi Roubado Também tem Esse pequeno Detalhe Falando Em roubar Ó A gente Tem uma Mixa Que a gente Pode fazer A gente Tem esse Bagulho Aqui A gente Não consegue Fazer Vem aqui Cara Faz uma Mixa Pra nós Aí Essas Mixas Aqui São muito Boas Fazer umas Duas Aqui Já De uma vez Pra Abrir As Portas Ó O que A Mixa Faz O Pé De Cabra Também Faz Certo Vou deixar isso Claro Mas Existe um Porém O Pé De Cabra Ele faz Muito Barulho O Pé De Cabra Você usa Em lugar Que Tem Ninguém A Mixa A Mixa Você usa Tipo assim Quando Você vai Realmente Roubar Ou Enfiltrar Em algum Lugar Porque Ela não Faz Barulho Nenhum Então Tem esse Extremo Porém Né Você tem Tipo Tipo Meio Que Uma Chance De Encontrar Com Com Soldados Ali E é Meio Foda Aqui Também Aqui Tá invadido Por um Cara armado Tem um Posto Militar Que Eu nem Penso Em roubar Dos caras Porque É Foda Tipo assim Tem cachaça Pra trocar Mas Não tem Enfim Eu vou vir Nessa casa Geminada Casa Geminada Né Vou coletar Certo E vou Deixar Aqui Quem Que Vai Ficar Vigiando Essa Mulher Aqui Vai Ficar Vigiando Certo Só Ela Os Outros Dois Caras Estão Levemente Doentes Eu Vou Deixar Eles Dormindo Mesmo Então Vamos Lá Eu Vou Levar Uma Mixa Quando A gente Precise Certo Será Que Eu Levo Uma Coisa Para Comercializar Com Os Caras Posso Levar Né Né Não é De interesse Meu Comercializar Com Os Caras Não A Destrução Inimaginável Um Milagre A Outra Parte A Entra Entra Deixa Eu Ver Aqui O Mapa É Realmente Provavelmente Eles moram Aqui Né E Aqui Tem A Tendinha De Comércio Deles Ok É Mas Ainda Tem Bastante Coisa Para Explorar Aqui Mesmo Não Invadindo Lá Né Maravilha Vou Pegar Bastante Material Aqui Coisa Que Eu Necessito Mesmo Olha Isso Isso Aqui Também Interessante Tem Peça De Arma Peça De Arma Também É Bacana De A De De Pegar Eita Nós Tá Tem Alguma Coisa Aqui Em Cima Ah Hanna Thomas E Eu Mudamos Com Tio Radu Enterramos A Mamãe No Quintal Tenha Cuidado Papai Caralho Enterramos A Mamãe No Quintal Normal Né What Fuck Tá Vou Pegar Aqui Um Pouquinho Disso Pegar Aqui Mais Isso Na Verde Eu Vou Pegar Mais Uns 4 Componentes Aqui Pronto Daí Já Dá Uma Quantidade Bacana Opa Tem Alguma Coisa Aqui Caralho Que Barulho Foi Isso Parecia Tiro Mano Não Foi Tiro Não Tá Vendo Na Na Verdade Deve Ser Tiro Só Que De Fundo Né Não É Exatamente Aqui Onde Eu Estou Tá Agora Não Vou Pegar Mais Engrenagenzinha Não Ó Com Esse Tão De Peça De Arma Que Eu Já Consigo Fazer Outra Faca Legal Vou Descendo Aqui Querida Dar Uma Besoiada Nesses Caras Temos Um Local Aqui Com Uma Geladeira Dá 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 Abri Com A Minha Mixa Ah Moleque E Aqui Embaixo Que Temos Muito Entulho Tem Um Armário Aqui E Tem Um Lugar De Mixa Oh Eu Lembro Desse Local Aqui Na Última Série Que Eu Fiz Dá Pra Você Entrar Aqui No Estoque Da Loja Dos Caras Mas Eu Não Vou Fazer Isso Agora Porque Vou Ter Que Desentocar Tudo Isso Aqui Eu Com Certeza Vou Precisar Dar Uma Pá Mas Eu Lembro Disse É Um Lugar Muito Muito Bom Para Você Catar Coisa Mas É Roubar Você Tem Que Roubar Você Meio Que Cata Tudo Que Os Uma Geladeira Se Essa Geladeira Tiver Legume Já Me Ajuda Bastante Porque Legume Eu Estou Precisando Nossa Quanta Ostentação Carne Inlatada Cara Isso É Muito Muito Caro E Raro Meu Deus Ok Acho Que Eu Estou Lotado Nossa Tem Mais Peça De Arma Aqui Tem Bastante Coisa Cara Nossa Esse Local Aqui É Um Local Que Dá Para Me Voltar E Encher Capanga Tudo De Novo E Agora Com Essas Comidas Que Eu Peguei Então Dá Pra Me Voltar Aqui De Boaça Vou Vim Conversar Com Esse Cara E Meu Queridão O que Você Tem Para Vender Nossa Ele Vinde Amixa Mas Eu Não Vou Comprar Não 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 Tem Tanta Coisa Para Vender Bem Eu Não Vou Nem Vim Atrás Não Tá Ligado Chances De Dar Merda É Alta Vamos Embora Mesmo Suavão Estamos De Boa Saímos Aqui Com Bastante Comida Bastante Peça De Arma Tá Ótimo Tá Ótimo Será Que Alguém Atacou A Gente De Novo Desde Inicio Da Série Acho Que Só Teve Um Dia Que Eles Atacaram A A Gente Um Ou Dois Não Sei Então Estamos No Dia Dez Eu Acho Que Eles Atacaram De Novo A Gente Opa Parou De Nevar Parou De Nevar Não Atacaram Yes Parou De Nevar E Ainda Não Atacaram A Gente Isso Isso Que Dicas 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 Construtivas Suggestões De Nossos Conversos Que Isso É Muito Importante Muito Obrigado A Vocês Com Apoio Fenomenal Que Vocês Estão Dando Com Essa C Muito Feliz De Ver E Eu Estou Muito Feliz De De Jogar Esse Jogo Novamente Muito bom Esse Jogo Excelente Então é isso aí galera Muito obrigado Todo mundo Valeu Até a próxima Fui